Oi, pessoal! Já tá chegando já o momento da gente ir pra Portugal. Tô aqui arrumando as minhas coisinhas, minha mala. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, tá tão intenso! Eu não tô nem acreditando que já chegou o dia, gente! Que alegria! Glória a Deus por isso, sabia? Eu glorifico muito o nome do Senhor, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a mala. A gente tá arrumando algumas coisas aqui. Vou começar a me arrumar, vou tomar um banho. O meu cabelo aqui eu vou botar... Eu acho que eu vou botar um aplique. Não vou assim não, vou mais chique, Belen. Vou botar um aplique no cabelo, pra ele ficar maiorzinho, pra ele ficar bem bonitinho. Aí eu vou me arrumar, vou arrumar mais, a Mário vai se arrumar. E aí vocês ficam aqui comigo, tá? Pra poder eu estar mostrando aí pra vocês a nossa ida, a nossa viagem pra Portugal, tá? Não esqueça de deixar o like de vocês. Se inscreva se ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram, elizabeteauria.off. Que eu vou mostrar tudo pra vocês em tempo real, praticamente, tá, gente? Bem, aqui eu coloquei alguns remédios que eu vou levar. Esse aqui é o remédio de nariz, né? Pra quem tem sinusite, ibuprofeno, dipirona, dipirona magrana. E assim eu fui colocando algumas coisas aqui. Aqui eu comprei esse travesseirinho aqui pra Maísa, travesseirinho de pescoço, né? Comprei um pra ela, comprei um pra mim. Vou até mostrar depois pra vocês aí. E aqui é a mala, ela tá deitada, porque eu ainda tô arrumando ela. E eu vou mostrar aí também pra vocês aí, tá? Quantas malas a gente tá levando. Tem essas baguncinhas aqui que eu também vou arrumar. Mário tá ali mexendo também em algumas coisas dele. Ali também eu vou ver também, né, Mário? Dá um oi. A gente trocando também o dinheiro, gente. O dinheiro real pra euro. Mostra aí, filho. Mostra aí. Gente, é muito lindo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Coincidência. Muita coincidência. Isso aqui a gente compramos. Já tem quanto tempo? Quanto tempo? Três ou quatro anos. Não mais. Foi... Não mais. Uns cinco anos. Não, é. Uns quatro anos, gente, que a gente compramos isso aqui. O rapaz passou com esse aqui que é em euro. Essa moeda aqui é em euro e em dólar. E olha, gente, eu comprei em euro. E hoje o que a gente tá fazendo? Olha o que a gente tem na carteira. Ele tá até amassado ali. Olha, gente. Tudo em euro. E outra coisa que você nem percebeu. Olha a coincidência que a gente viu aqui agora, Mário. Tudo de cem euros, gente. Não tinha trocado em nota maior. Aí eles só passaram nota de cem pra gente. É, porque eles falaram que pela moeda estar em baixa, né? Tá muito difícil das pessoas irem lá vender, né? Só comprando. E quando é só comprando o banco, né? O banco só envia notas de cem euros. Então, gente, a gente já trocamos aqui. Tem quanto aqui, filho? Quanto que a gente tá levando? 1.800 euros. 1.800, né? A gente tem que levar mais ou menos quanto? É 75 pra cada pessoa, né? O dia. E mais quanto? 40? 40. 40. 40. Pra cada dia, né? 40. Não. É 45? 70 por pessoa e 45 por dia. É, gente, eu vou ver aqui, vou deixar aqui pra vocês, tá? Maísa tá aqui, ó. Gente, tá frio. Só esperando, né, filha? Só esperando. Maísa tá aqui, ó. Tá frio, não tá, filha? Não, oi. Oi. E aí, daqui a pouco a gente vai se arrumar, né, boneca? Daqui a pouco vai se arrumar. Maísa tá aqui assistindo aqui o desenho dela. E daqui a pouco a gente vamos embora, né? Vamos pra... Pro aeroporto. Aeroporto, gente. Gente, olha só. Ei, 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 ei. Preguiçosa. Gente, ela é um amor. Essa gata é um amor, gente. Ela é muito linda, né, Lilica? Eita, que sono, mãe. E, gente, olha só quem tá aqui. O Miau. Oi, Miau. Gente, aí tá todo mundo assim? Com a preguiça aqui? Meu povo, vamos trabalhar. Acorda. Acorda, Maria. Olha, gente. O Miau, né, Mia? Esse aqui já é nervosinho. Miau não gosta muito de carinho, não. Sempre foi assim, desde pequenininho. Faz carinho nele, olha lá. Ele não gosta, ó. Não sei por quê. Desde quando ele era bem pequenininho, né, Mia? Olha nós aqui, já indo... Olha o Marinho ali, ó. Aí, vamos agora despachar aqui a mala. Pronto, gente. Agora, acabamos de fazer ali o check-in. O Mário tá ali com a Maísa. Né, amor? A gente fez o check-in. Mostra aí pro pessoal. Ó, o Mário ali já, com o passaporte, com tudo certinho. Graças a Deus, né, filho? Agora, estamos aqui esperando aqui a minha sobrinha chegar. Que ela falou que queria vir aqui me dar um beijo, um abraço com a família dela. E a gente vai entrar daqui a pouco, galera. Daqui a pouquinho a gente vai entrar. E eu e Maísa tá muito ansiosa, né, Maísa? Porque é o primeiro voo, né? Gente, a gente nunca andou de avião. O Mário já, mas nós duas nunca andamos. Então vai ser uma experiência em tanto. Oi, vou segurar na minha mãe achando que a minha filha tá caindo. Eu não vou cair, não. Eu não vou cair, não. Eu não vou cair, não. Oi, filha. Oi, filha. Olha, gente. A gente já aqui organizou umas coisas aqui. Aqui eu coloquei a toalhinha que eles dão a coberta, né? Aqui o fone de ouvido. Maísa já tirou dela. Já tá aqui no ouvido. Ela já tá ligando aqui. Tem filmes, tá, filha? Ó. Filmes. Olha lá. Filmes. Aqui tem a linguagem português. Esse aqui é o controle. Controle de... Deixa ele aí, filha. Por enquanto. Esse aqui é o controle de navegação. Aí aqui vem ensinando tudinho aqui. Eu vou mexer aqui daqui a pouquinho. Gente, muito lindo, né, filha? Muito lindo, gente. Muito lindo. Aí eu vou mexer aqui. O meu também tá assim, ó. Tá desconfigurado. Depois eu vou ver aqui como é que eu faço aqui pra tá mudando. Eu vou mostrar pra vocês. 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 Um avião que passou aqui de Lisboa. Tá vendo? Ele vai vir aqui na... Paris. Olha que nóis. Mas eu ganhei um fonezinho. Já tá aqui já. O meu tá aqui. Ganhamos coberta. Ganhamos coberta. Ó, gente, a comidinha. E aí, gente, a comidinha. E aí, gente, a comidinha. E aí, gente, a comidinha. Chegou aqui o café da manhã, tá? Esse aqui é o quê? Esse aqui é um pãozinho. Esse aqui é um pãozinho. É um misto. Esse aqui é um pão. Um iogurte. Um iogurte. Mais um pãozinho. Acho que é uma salada de fruta. E um suquinho. Deixa eu botar aqui do lado aqui da Maísa. Que a Maísa vai ganhar o dela também. E aqui tem uma geleia. E eu acho que é um queijinho. A Maísa tá aqui comendo. E a Maísa... O Mário também tá comendo. Eu já comi. Tô bebendo aqui meu cafezinho. E não era misto, gente. Isso aqui é o quê, Mário? Tipo o quê isso aqui? Pastel de fogo. Pastel de fogo. Maísa também. Maísa escolheu. Aí tá bebendo aqui o... E o ruti dentro. Comendo... Comendo o lanchinho dela, né, Maísa? É só alegria, né, filha? É. Olha o Mário também. Ai, Mário. Tá tudo bem aí, Mário? Tá gostoso? Eu não cheguei a Paris logo. Meu Deus. Tá cansativo, né, filha? Mas é assim mesmo. Já tomei meu café. Agora vou comer uma saladinha de fruta. Gente, olha só que gracinha. Tudo de madeira de taleres, ó. Muito bonitinho, né? Quer um pouquinho? Olha, eu e o Mário aqui. Oi, Mário. Ó. Estamos aqui em Paris. Já passamos pela imigração, né, Mário? Graças a Deus deu tudo certo. É, pessoal. Enquanto isso, tô aqui esperando chegar agora com um avião pra gente ir pra Portugal. A gente tá aqui em Paris. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que coisa linda. Aquele ali já tá indo embora. E esse Air France tá ali, ó. Aqui... Mário tá ali... Mário tá ali... Deitado. Mas eu também... A gente tá cansado. Cheio de sono. Agora tá um pouco fraco. Tava mais agitado aqui mais cedo. Emhym, Mário tá ali. Têm aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto